Ser Deus pra eles, quanto Deus é para ti, quanto Deus é para ti, quanto Deus é para ti. Boa noite a todos, por favor, desligue seus celulares, por favor. Para início ao trabalho da noite, lerei a do livro Pai Nosso, Mãos à Obra. Que fareis, pois, irmãos, quando vos ajuntais, cada um de vós tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação. Faça-se tudo para edificação. Paulo, 1ª Epístola aos Coríntios, capítulo 14, versículo 26. A igreja de Corinto lutava com certas dificuldades mais fortes quando Paulo lhe escreveu a observação aqui transcrita. O conteúdo da carta apreciava diversos problemas espirituais dos companheiros do Peloponeso, mas podemos insular o versículo e aplicá-lo a certas situações dos novos agrupamentos cristãos, formados no ambiente do Espiritismo, na revivência do Evangelho. Quase sempre notamos intensa preocupação nos trabalhadores por novidades em fenomenologia e revelação. Alguns núcleos costumam paralisar atividades quando não dispõem de médios adestrados. Por quê? Médium algum solucionará em definitivo o problema fundamental da iluminação dos companheiros. Nessa tarefa espiritual seria absurda se estivesse circunscrita a frequência mecânica de muitos a um centro qualquer, simplesmente para assinalarem o esforço de alguns poucos. Convençam-se os discípulos de que o trabalho e a realização pertencem a todos e que é imprescindível se movimente cada qual no serviço edificante que lhe compete. Ninguém alegue a ausência de novidades quando vultosas concessões da esfera superior aguardam a firme decisão do aprendiz de boa vontade no sentido de conhecer a vida e elevar-se. Quando vos reunides, lembrai a doutrina e a revelação, o poder de falar e de interpretar, de que já sois detentores e colocai mãos a obra do bem e da luz no aperfeiçoamento indispensável. Fechamos então os nossos olhos e levemos o nosso pensamento ao nosso Mestre Amado Jesus. Senhor, mais uma vez aqui reunidos em teu santo nome, viemos lhe agradecer por esta oportunidade que temos. Obrigada, Senhor, pelo dom da vida. Obrigada pelo alimento em nossa mesa, pelo trabalho que nos sustenta. Obrigada, Senhor, por todos os instantes que nos dá. Pela alegria, pelas tristezas, pela saúde, pela doença. Enfim, Senhor, somos trabalhadores e aqui estamos mais uma vez para aprender os teus ensinamentos. Nos abençoe, esteja presente aos nossos lados, hoje e para todos sempre. Que assim seja. Hoje nós teremos o nosso amigo Adriano Barbo, do Monte Vernon Spirit Center. Seja bem-vindo, Adriano. Boa noite. Boa noite. O pessoal está animado. Eu nem pensava receber uma boa noite assim tão forte. Agradecemos a Deus, então, a oportunidade única de podermos nos reunir nesta casa espírita sob a proteção, a ajuda de Jesus Cristo e a vibração boa dos bons espíritos, da intuição, da inspiração que nos une, neste instante, em um só objetivo, que é estudar o Espiritismo, compreender um pouco melhor, para a gente viver também um pouco melhor a cada dia. Com muita alegria que a gente se encontra aqui. E o estudo da noite é baseado, a gente vai trazendo algumas slides aqui, desse livro, Religião dos Espíritos, psicografado pelo Chico Xavier e pelo Espírito de Emmanuel. Nesse livro, Religião dos Espíritos, o Emmanuel estuda o Livro dos Espíritos. Ele pega um tanto de questões, talvez uma centena de questões, e desenvolve essas questões, essas perguntas, essas respostas que estão no Livro dos Espíritos, com a interpretação dele, óbvio. Então, se vocês querem estudar o Livro dos Espíritos, consultando esse livro, as interpretações de Emmanuel, é uma oportunidade maravilhosa, porque muitas vezes a gente fica surpreendido com as interpretações de Emmanuel, que a gente nunca pensou em ter. Constantemente eu busco esse livro e falo, nossa, nem pensei que poderia ter um tipo de interpretação dessa natureza acerca de tal ou x questão. E quando ele traz pra gente aqui, no capítulo Doutrina Espírita, é um capítulo de duas ou três páginas, é bem conciso, mas assim, a gente fica com o fôlego preso na garganta, porque o Emmanuel, ele vai profundo, chama muita atenção nossa, como a gente pôde até ler um pouquinho aqui, a menina leu pra gente aqui no início, o texto, né, deu pra gente perceber como Emmanuel, ele trata com profundidade, com seriedade, com carinho e caridade, a questão espírita, nós os espíritas, né, nos chamando de apóstolos, de adeptos, mas ao mesmo tempo nos chamando a uma certa responsabilidade do espiritismo. Obviamente que nas outras, em algumas questões do livro dos espíritos, também fala da doutrina espírita, né, diretamente, que a gente vai falar um pouquinho mais adiante. Então eu vou trazer aqui alguns comentários de Emmanuel, pra gente ir tendo inspiração, intuição, a gente vai então concordando aqui em alguns aspectos, se vocês tiverem alguma questão, por favor, depois que eu for embora, vocês fazem, Marili, brincadeirinha. Agora eu vou achar aqui o... ok. A primeira questão que está nesse capítulo é essa aqui, ó. Toda crença é respeitável, no entanto, se buscardes a doutrina espírita, não lhe negues fidelidade. O Emmanuel começa esse capítulo com essa observação. Então, creio que todos nós aqui já buscamos o espiritismo, certo? Agora, quanto à nossa fidelidade ao espiritismo, cada um de nós, obviamente, vai poder responder por si mesmo. Creio que é uma questão interior de cada um, mas o Emmanuel vai nos trazer, os espíritos nos trazem, alguns insights acerca de fidelidade, que é confiança, suporte. E a gente tem uma historinha que a gente gostaria de iniciar, pra ilustrar um pouco do capítulo, pra ilustrar um pouco de fidelidade. É a história de Victoria. Victoria, em inglês. Vitória não era, nunca foi uma garota qualquer, como todas as outras da sua comunidade. O sonho especial de Vitória, sempre, talvez mesmo antes de ela encarnar, era ser professora. Principalmente das criancinhas menores, porque quanto mais cedo se inicia a educação, mais resultados positivos se tem, né? Até que na casa espírita. Então, enquanto as outras garotas da sua idade, as suas amiguinhas, iam pegar lições de andar de cavalo, de piano, de natação, e etc. Vitória pegava as suas bonecas e fazia das suas bonecas os seus estudantes. Colocava as suas bonecas lá, né, com enfileiradas, e lecionava, na sua imaginação, pra aquelas bonecas. Sempre foi o seu sonho de criança. E ela cresceu com esse ideal no coração, de ser professora. Vitória, e na sua, ou seja, quando se tornou adulta, estudou, e se tornou uma professora da, 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 de elementary school. Hoje na, como é que fala em português? Elementary school, vocês todos sabem elementary school aqui. Vitória se tornou, então, a professora mais querida, uma das mais queridas, poderia dizer, da escola. O seu sorriso era tão agradável, simpática, dedicadíssima. Ninguém batia seus planos de aula. Ela tinha as ideias mais incríveis pra poder atrair as crianças pro ensino. E ela dedicou, então, vários anos da sua vida trabalhando nessa escola. Até que, certo dia, uma tragédia aconteceu. Um rapaz de 20 anos entrou nessa escola armado. O nome dele, Ada Lanza. Ele veio fortemente armado com um fuzil R-15, uma pistola, com o uniforme do exército. E, então, começou a atirar, principalmente nas crianças. Ele foi de sala em sala, executando as crianças e professores. A professora Vitória, ela estava em uma sala mais adiante e pôde entender toda a situação que o atirador iria alcançar a sua sala. Ela, então, fez com que algumas crianças saíssem da sala de aula, corressem pra um lugar seguro. Outras crianças, a professora Vitória, escondeu dentro do closet até que o atirador, o criminoso, aliás, uma adolescente de 20 anos, entrou na sua sala. E tinha, obviamente, mais uma criança. Ela, então, heroicamente, entrou na frente e se colocou como barreira. Como se pudesse ter uma barreira pra um fuzil de R-15 ou de uma pistola, né? Mas a sua fé, a sua vontade, a sua fidelidade às crianças e ao ensino fez com que ela se colocasse para salvar a vida da criança. Mais tarde, a polícia, obviamente, chegou e encontrou o cadáver, o corpo de Vitória. Ali, protegendo a criança. Obviamente que não pôde salvar a criança, mas naquela situação de que ela colocou-se para salvar aquela criança. No seu funeral, centenas de vozes cantaram uma das suas músicas preferidas, que é Amazing Grace. O cantor Paul Simon também cantou no seu funeral. É a Vitória, Zorro. E essa escola não se encontra muito distante daqui. É a escola de Sandy Hook. Essa, como há tantas outras histórias espalhadas pela Terra, talvez entre nós aqui. É uma das histórias mais lindas de fidelidade e dedicação. Se a gente pudesse definir fidelidade, a gente definiria com essa história. É uma criatura que tinha um ideal desde a sua infância. Talvez desde antes de encarnar. E manteve este ideal até o seu último suspiro. Porque se o seu ideal fosse simplesmente das letras, ela poderia ter escorrido. Ela poderia ter se salvado. Deixado as crianças. Certo? Quando a gente traz histórias como essa para a nossa vida, para os nossos ideais, a gente tem, a gente tem como avaliar qual é o grau da nossa fidelidade, da nossa dedicação naquilo que nós abraçamos. Seja qual for o seu ideal, o seu projeto. Pode ser a sua família, pode ser o seu trabalho. Mas, já que estamos falando da fidelidade ao Espiritismo, à doutrina espírita, Quanto nós estaremos dispostos a sacrificar, a trazer. Porque essa professora, ela não somente entregou a sua vida corporal na hora do ataque, Mas, ela dedicou os seus dias de alegria, de simpatia, de otimismo, de criatividade, para ensinar aquelas crianças que estavam, ou seja, na escola. Quantos de nós estará disposto a essa dedicação? Porque fidelidade não é simplesmente aceitar o Espiritismo. O Espiritismo está dentro da doutrina espírita. Uma pessoa, me falou que existe a pessoa que é espírita, E existe a pessoa que é adepta do Espiritismo. O adepta do Espiritismo, segundo a concepção dessa pessoa, É a pessoa que aceita o Espiritismo, muitas vezes mais por uma conveniência. Por um instinto gregário. Porque nós viemos, desde o nosso primitivismo, lá dos animais, em grupos, lá desde, ou seja, das eras remotas, nós queremos estar pertencentes a um grupo. É uma necessidade antropológica, nossa, de viver em grupo. Então, nós não conseguimos ficar só. Então, temos que procurar um grupo. E muitas vezes, essa necessidade evolutiva, antropológica, sociológica, nossa, nós buscamos a casa espírita, os espíritas, por uma questão mais evolutiva, fisiológica, do que essa espiritual, de aceitar o compromisso que o Espiritismo nos traz. Então, teremos que verificar, ou seja, em nós mesmos, uma avaliação de como estamos dentro, já que aceitamos, se já aceitamos, que somos espíritas. E essa história, então, a gente poderá ser lembrada durante o nosso estudo, levada para a nossa consciência de como estamos envolvendo, espelhando em pessoas como essa. Porque, gente, pessoas como essa, nós imaginamos que são incomuns esse tipo de ato. Mas não é incomum, é bastante comum tudo isso. Bastante comum. São essas pessoas que são os pilares daquelas pessoas que são idolatradas na mídia e etc. São essas pessoas, são essas professoras como essa, que estão sustentando o bem-visto diretor da escola, a credibilidade da escola. Mas ninguém, quase ninguém vê. Porque os nossos olhos são, procuram o brilho mais temporário. Mas há dentre nós, professoras como essa, se sacrificando ao máximo. Como há nessa escola espírita aqui, pessoas que nós não vemos. Não vemos, não vemos, mas que estão sendo fiéis. Então, nós precisamos, então, o convite é, em segundo lugar, ajustar a nossa lente. Buscar o espírito que está além do corpo. Desmassificar uns aos outros e adentrar na história de cada um para poder avaliar a si mesmo até. Porque nós estamos tão entertidos na nossa própria história que a gente acha que a única história escrita na Terra é a nossa. O único livro é o nosso, escrita com a nossa biografia. Mas se lermos a história da Soi, a história da Tininha, da Nádia, de tantos outros vocês aqui, a gente vai ver, meu Deus, a gente tem paralelos. Mas se o único paralelo, muitas vezes, é eu e eu mesmo. Então, a gente vai aqui, continuando. Emmano utiliza muito esse tipo mesmo de frase aqui. Toda religião, tudo isso, tudo aquilo. A gente não vai trazer tudo aqui porque é muito extenso. O Emmanuel, obviamente, não está querendo dizer que o Espiritismo é melhor do que nada. Melhor do que nada. Obviamente que, para quem está no Espiritismo, o Espiritismo, então, explica, esclarece situações que outros não esclarecem. Para eu que estou no Espiritismo, obviamente, o Espiritismo será melhor. Porque é mesmo se eu estou nele. Mas se a pessoa não está no Espiritismo, obviamente, o Espiritismo não é a melhor para eles. Ou para ela. Então, a religião, a doutrina espírita, nos esclarece sobre a questão consciencial da justiça, que é uma essência que vive em nós. Todos os nossos atos de sociedade é baseado no senso de justiça que vive na consciência e no coração de cada um. Se a gente for analisar os nossos atos de hoje, nós praticamos certas atitudes baseadas no nosso senso de justiça. Nós conversamos com certa pessoa, entramos em certos assuntos por causa do nosso senso de justiça. Se eu achar que a pessoa XYZ não merece a minha atenção, aí quando eu falo de merecimento, entra a justiça. E etc. Então, ou seja, a questão dos tormentos, das punições, que é a questão do inferno que subsiste, ou seja, que é criado pela igreja, principalmente a igreja católica, fala então dessa punição do inverno. Só que o Espiritismo vem nos esclarecer que as punições, o inferno, que subsiste, está na consciência nossa. Nossa. Isso nos dá a entender que nós somos e seremos sempre o árbitro, o juiz de nós mesmos. Nós estaremos e estamos a cada segundo assinando as nossas próprias sentenças de liberdade ou de aprisionamento. Aprisionamento mental, sentimental, emocional, até de espaço. Até de espaço nós assinamos a nossa sentença. Talvez seja por essa assinatura que estamos hoje encarnados em um corpo físico num espaço circunscrito chamado Terra, ou até mais circunscrito ainda chamado Estados Unidos, ou algum bairro. Foi a nossa assinatura, no sentido das nossas atitudes, da prática que fizemos daquilo que nós sabemos aqui, no nosso intelecto. Então, o Espiritismo nos auxilia a entender esse mecanismo que nos ajunta ou nos separa, que traz as tragédias, que traz, por exemplo, acontecimentos deste da história que a gente contou no início, porque a assinatura deste evento, ou seja, foi plantado, quiçá algumas centenas de anos ou alguns séculos. Nós não sabemos quando foi gerado isso tudo, mas houve, que a gente pode até comentar depois um pouco. E agora a letra ficou um pouco menor, o que aconteceu? Vamos ver aqui. Tem que falar no microfone? Tem. Tem? Eu não consigo ler ali, não, gente? Alguém aí? Aí, mas tem que falar no microfone. Alguém aqui na frente? Quem quer vir aqui na frente? Aí! Agora eu gostei, está vendo? Fazer a palestra com você. Toda religião apregou o bem como preço do paraíso aos seus profitentes. No entanto, só a doutrina espírita estabelece a caridade incondicional como simples dever. Toda religião exorciza os espíritos infelizes. No entanto, só a doutrina espírita se dispõe a abraçá-los. Como a doentes, neles reconhecendo as próprias criaturas humanas desencarnadas em outras faixas de evolução. Melhor assim, está vendo, gente? Todo mundo trabalha. Então, toda religião que apregou o bem, apregou-a, ou seja, a recompensa. A gente já tem as religiões mais conhecidas. Nós são as religiões cristãs, de denominações diferentes, católicos, protestantes, em geral. Todas elas trazem para a gente que se nós fizermos o bem, nós ganharemos o paraíso, ou seja, o céu, etc. Então, há ali uma certa barganha nessa visão. É uma coisa condicional. Eu faço e ganho, então, esse paraíso. O Espiritismo vem nos explicar, ou seja, nos trazer a ideia, que ainda vamos incorporar em nós, a ideia de fazer o bem pelo bem. Sem esperar estar no paraíso. Porque no segundo, no momento exato da ação boa, eu já estou vivendo o próprio paraíso. É uma ação instantânea, que gera uma consequência instantânea na minha consciência e em mim mesmo. Eu não preciso esperar a consequência boa de qualquer ação para a próxima encarnação, para desencarnar. Ela já está na hora. É como, ou seja, uma chama, uma reação química que produz o fogo. A hora que aquela reação acontecer, o fogo existe. A hora que eu faço a minha ação boa, em qualquer aspecto, e seja a ação positiva, ela é de imediato. De imediato. Só que, obviamente, isso tudo vai acumulando, produzindo em mim um bem-estar que no futuro eu experienciarei com muito mais frequência ou com muito mais força. Porque há um acúmulo, ou seja, uma potencialização de tudo isso. Então, nós vamos incorporando, pouco a pouco, fazer o bem sem o pensamento, sem o desejo. Ah, vou vir aqui fazer uma palestra, vou fazer isso, porque vou, ou estarei, recebendo isso ou aquilo de Deus. Ou, incorporamos os tais bônus horas, que eu até contraria o André Luiz, que eu acho que essa visão não é muito para mim. Essa é uma opinião pessoal, que, aliás, não é boa, talvez. Mas, como nós viemos de uma igreja de recompensas, nós, então, vamos acumulando para poder depois negociar. Nós negociamos as nossas horas na terra e para o futuro. Então, nós temos uma visão um tanto meio confusa de justiça e de merecimento. Porque, no momento que eu falo que eu mereço, ou que fulano merece, ou que não merece, é porque eu preciso ter um senso de tudo isso, certo? Para falar isso, para poder ter esse conceito. Então, a gente fala, eu mereço ir para X planeta, ou para o mundo espiritual, receber isso ou receber aquilo outro. E, baseado no que que eu, você, ou pessoa, merece ou não desmerece? A gente fala, não, porque eu fiz o bem toda a vida e mereço estar no mundo espiritual X. Ok, mas, para nós que somos espíritas, que entendemos o dogma ou o princípio da reencarnação, nós sabemos que viemos de milênios, de outras e tantas e outras vidas. Eu mereço se eu contar somente essa vida. Mas, se eu for descontar os meus créditos dessa vida nos débitos de tantas outras, que são tantos outros milhares de débitos, como é que eu vou ficar? Então, é como, ou seja, dever dois milhões de dólares no banco e ter cinquenta dólares. Que crédito eu vou continuar tendo se eu pagar cinquenta dólares no banco, entendeu? E dever ainda dois, quase dois milhões. Então, ou seja, o nosso sentido de merecimento, ele precisa ter um aprofundamento maior em nós. Obviamente que, Jesus falou, o amor cobra a multidão dos pecados. A ação boa vai dar para a gente esse crédito. Mas, no sentido, não podemos levar isso no sentido literal, totalmente literal. Porque daí, toda pessoa que não estiver fazendo o bem, que eu achar que é o bem, aí eu vou falar que a pessoa não merece. Ela não merece. Mas, em que plataforma eu estou baseando tudo isso? Em que história? Porque eu conheço a história da pessoa, eu conheço o passado dela, talvez ela está fazendo dez por cento daquilo que eu estou fazendo hoje, de cem por cento. Mas, pode ser que em outra vida ela fez aquilo dez vezes mais do que eu estou fazendo nessa. E daí ficaria kit. Então, ou seja, a gente tem um senso meio estranho, né? Isso é só para a gente pensar quando a gente estiver, ou seja, trazendo os nossos vereditos. E para nós, ou seja, quando nós estivermos e quando estamos fazendo o bem, é esse treinamento para nós. nos colocarmos como as pessoas sempre necessitadas do amor, da proteção, do auxílio divino. Porque é ele, é Deus, é a sua fonte misericordiosa que nos sustenta nesse caminho. Que não nos deixa desistir, que não nos deixa, ou seja, transviar do caminho que nós escolhemos nessa existência por correr. Daí a gente não ficaremos perdendo tanto tempo em somas. Eu já contei para vocês uma historinha engraçada comigo? Muitas, né? Mas certo, eu faço, ajudo fazer, praticamente eu, um amigo meu, me ajuda a fazer o Incontexto do Centro todo ano. E quando eu comecei a fazer o Incontexto do Centro todo ano, o negócio é meio confuso, meio difícil. Tem lá aquelas contas e tal, do IOS. Mas, então lá, os diretores do centro têm que colocar lá, mais ou menos, quantas horas ele tem de voluntário na Casa Espírita. E depois de uns anos fazendo, eu fiquei pensando, gente, você sabe que eu vou dar uma somada aqui? Mais ou menos, né? Já tem tantos anos que eu estou trabalhando no Espiritismo, no Centro Espírita. Eu falei, se eu ficar mais 20 anos, 30 anos, vai dar mais ou menos tantas horas. Luiz fala dos bônus horas, né? E eu falei, ah, já vou estar somando as minhas, que de repente umas 5, 10 mil horas tem algum valor no mundo espiritual. Já pôr o valor, vai, minha cadernetinha pronta. Já está até registrado no IOS dos Estados Unidos. Daí um espírito, um dia, falou, Adriano, eu vou te contar a minha história. Ele falou, você sabe que eu fui espírita na Terra há 40 anos, trabalhando na Casa Espírita. Cheguei aqui no mundo espiritual, fui muito bem recebido. Graças a Deus, o meu trabalho no Espiritismo me trouxe uma paz de consciência muito boa no mundo espiritual. Estou trabalhando já há muitos anos e tal. Mas certa vez, de cara trabalhando com os meus records, com a minha ficha encarnatória, eu lá entrei num item que falava do meu tempo de trabalho na Casa Espírita. E eu olhei lá e vi uma coisa meio estranha. Estava faltando alguns anos. Porque eu achava que eu tinha mais ou menos uns 40 anos e lá estava pouco mais de 30. Eu já logo reclamei com a diretoria lá que estava errado aquela conta. Eu falei, não, não está errado. Aí eles foram me ajudar a entender a minha ficha. Eu falei, mas você, claro, você trabalhava na Casa Espírita há 40 anos, mas você, quantas vezes você tirou as férias com a sua família? Ah, quase todo ano eu tirava umas três semanas, um mês de férias. Quantas vezes você ficou doente? Quantas vezes você chegou atrasado? E daí foi. Quantas vezes a gente teve que isolar você no seu trabalho, na Casa Espírita, porque você estava dando crédito às suas fantasias e etc. Tudo isso foi descontado. Vocês não vão trabalhar em uma firma e se você faltar não é descontado? É tiradas as suas horas de trabalho? Aí eu falei, no final das contas foi retirado quase 10 anos. Eu falei, bicho, então as minhas horas caíram 30%. Essa é uma maneira engraçada da gente entender um pouco do nosso senso de terra, entendeu? Porque o senso original de Deus, na essência divina, da justiça divina, funciona um pouco diferente do nosso. E aí muitas vezes o nosso entusiasmo, o nosso ego e etc. Modifica um pouco. E aí continuando aqui, fala dos espíritos que são basicamente relegados ao inferno. As criaturas que nós sentimos que são, ou seja, até entre os espíritos que são chamados obsessores, os espíritos das trevas e etc. São, ou seja, relegados. Que enquanto o espiritismo nos explica que são criaturas, são irmãos, são irmãs nossas que necessitam do nosso aconchego, das nossas boas-vindas. Quem dá a boa-vinda para os obsessores? Os espíritos maus. Eu quase não encontro ninguém não boa-vinda para eles. Querem que eles abandonem a casa espírita, querem que ele abandone o nosso lar e etc. Que enquanto o espiritismo nos ensina a aconchegá-los no nosso coração. O Chico Xavier fazia isso. Quando os espíritos obsessores vêm e falam, então vamos ler comigo o Evangelho segundo o Espírito. Já que vocês estão aí. Vamos estudar, vamos trabalhar junto. Então o Espiritismo nos ensina que, ou seja, quanto mais necessitado as pessoas, mais dedicação da nossa parte, mais compreensão, mais compaixão terá. Que enquanto outras religiões têm eles como, ou seja, criaturas já, ou seja, abandonadas. Já não fazem parte do clã. Porque agora, obviamente, se fosse eu lá, se fosse nós, teria que esperar mais tempo. É que nem a separação que muitas vezes nós fazemos agora da transição da terra. Queremos que os espíritos mal deixem a terra. É claro, agora a gente está no bom caminho, queremos que os outros vão. Tem a história do Chico, né? Vocês já ouviram? Lá do bêbado. Acho que todos eu, mas eu vou repetir. Aquele senhor que era bêbado ia lá no Chico todo dia. Vou contar bem rapidinho aqui. E o Chico ajudava ele, se tornou amigo do Chico. Aí, depois de um tempo, ele começou a frequentar a igreja evangélica e a igreja de Meleque transformou a sua vida para melhor. Ele parou de beber, se tornou uma pessoa mais, ou seja, dedicada, etc. E começou também, ou seja, a fazer algumas pregações, etc. Continua sendo amigo do Chico. E daí, ou seja, como a igreja evangélica, ou seja, o protestante muitas vezes tem essas ideias mais radicais, como a questão do inferno, do fim do mundo e tudo, ele foi, certa vez, à casa do Chico fazer a pergunta para o Chico. Olha, por que Deus não acaba com o mundo agora? Tantas pessoas más na Terra, tantas pessoas perdidas, tanto sofrimento. Por que não acaba agora? Pergunta para Emmanuel. E aí, Emmanuel falou para ele. Eu vou fazer outra pergunta para ele. Por que Deus não acabou com o mundo? Colocou todos os maus no inferno quando você era uma pessoa acordada, uma pessoa perdida? Por que Deus esperou até você se transformar? Por que Deus agora tem que mandar todo mundo fora do planeta? É claro, eu estou agora no Espiritismo, estou tentando caminhar num bem. Os outros que não chegaram aqui ainda têm que ir. Então, a gente não pode fazer assim com os Espíritos relegados, com os Espíritos maus ainda, com os Espíritos sofredores, persistentes no mal, vingativos e tal. Porque quando éramos nós, nós queríamos ser aconchegados, consolados e etc. É a questão da caridade, da misericórdia. Só que nós estamos no Espiritismo, ou seja, cada dia mais querendo ser mais seletos. Cada dia mais seletos. Palestrantes têm que ter aquele currículo. E vai, nossa, é uma seleção só. Quando entra um mais diferente na casa espírita, muitas vezes lá no centro acontece. Aqui não, porque está um pouquinho mais evoluído. Há um certo assim, Adriano, mas essa pessoa assim está perturbando. Falar, ai meu Deus do céu, está perturbando. Ah, devia fazer isso porque a pessoa está agindo assim, está agindo assado. Tem que ser isso. Gente, então a gente vai perdendo o senso de tudo, porque nós vamos querendo que as pessoas adequam aos nossos ideais que ainda nem foram totalmente completados. Então vamos ter caridade. Principalmente com os mais necessitados do que nós. Toda religião fala de penas e recompensas. No entanto, só a doutrina espírita ilucida que todos colheremos conforme a plantação que tenhamos lançado à vida. Sem qualquer privilégio na justiça divina. Porque a doutrina espírita é, em si, a liberalidade e o entendimento. Há quem julgue seja ela obrigada a misturar-se com todas as aventuras marginais e com todos os exotismos, sob pena de fugir aos impositivos da fraternidade que vinculam. A gente está comentando um pouco da primeira aqui, das recompensas. Só que a justiça de Deus fala de cada um segundo as suas obras. Jesus foi, ou seja, o grande enunciador dessa justiça de Deus. Nós estaremos sempre colhendo de acordo com as nossas obras, com as nossas atitudes. Obviamente que a misericórdia de Deus avalia diferente da nossa concepção, porque nós temos esse senso ainda obtuso de justiça. Então, a gente pensa, a ação X dá proporção tal. Tanto de ação, tanto é uma matemática da terra ainda, da contabilidade da terra. Nós temos que entender, que está lá no livro dos Espíritos, principalmente no início, que Deus é justiça, que Deus é amor. Então, tudo que Deus faz, toda a consequência que Deus traz para os nossos caminhos, é baseado essencialmente, intrinsecamente, na justiça de amor de Deus. Que, enquanto a nossa justiça, a nossa concepção de consequência, é baseado na nossa evolução, naquilo que já adquirimos. Então, não dá para a gente, ou seja, estar comentando no sentido de quantidade. É suficientemente saber que a nossa obra, muitas vezes muito pequenininha, vai produzir uma consequência maravilhosa, a depender, é claro, da justiça de Deus. Que, enquanto, muitas vezes, certas ações que, na nossa cabeça, produziriam uma quantidade X, grande, talvez não produza tanto. Então, nós precisamos ainda evoluir em entendimento, em amor, em justiça, em tudo isso, para poder a gente estar, ou seja, lançando, ou seja, tentando quantificar tudo. Por isso que os Espíritos superiores, que, ou seja, trabalham na reencarnação, nos planejamentos, eles têm esses conhecimentos profundos e podem, então, ou seja, trazer para a gente planos apropriados. Que, enquanto nós, somos ainda criaturas em aprendizado. O nosso dever é essencial, é de fazer o bem, de fazer a obra boa e tirar a nossa cabeça de quanto isso vai gerar. Sabemos que vai gerar. Jesus deu até uma ideia para a gente, obviamente, né? Planta-se uma semente boa e colherá 60 por 1, 30 por 1, 100 por 1. Então, há umas certas quantidades que a gente vai ter, que Jesus trouxe para nós. Mas não dá para me falar que essa ação, que essa sementia boa vai dar 60 ou 100 por 1. Vai depender de condições variáveis, como há na plantação da terra. Há uma variabilidade muito grande de condições, de temperatura, de clima e etc. As nossas ações, muitas vezes, a gente planta uma ação agora, Mas, muitas vezes, ela precisa ser regada, continuada e tal, até ela produzir. Então, nós receberemos de acordo com as nossas ações. E o bem que nós fizermos vai voltar para nós mesmos. Mesmo que, muitas vezes, a gente não diretamente receba. É tão maravilhoso, tão maravilhoso. Quando nós, desinteressadamente, faz uma ação boa e que a gente, aparentemente, naquele momento fica, Poxa, como é que pode estar a pessoa numa situação dessa e tal. Depois, passam alguns anos e a gente vê a pessoa numa situação, assim, muito melhor do que aquela que a gente estava. Que a pessoa estava. E a gente vê uma satisfação interna em nós de ter participado, de falar, Poxa, quando aquela pessoa estava naquela situação, eu pude ter três segundos, Um momento que eu ajudei, que eu participei nessa construção do bem que essa pessoa está. Então, a pessoa em si não está diretamente me fazendo uma retribuição. Mas, quando eu vejo o bem propagado nela, isso traz a satisfação, esse paraíso íntimo que nós queremos ter. E aqui fala que a doutrina espírita é a doutrina da liberdade. Nós temos, está lá nos Espíritos, ou seja, a liberdade de ação, liberdade de analisar. A gente pode escrutinizar o Espiritismo de frente para trás, de trás para frente e tudo. E somos libertos, no sentido de livres, para poder agir. O Espiritismo não nos proíbe de nada. Mas o Espiritismo tem os seus princípios. Tem os seus princípios. E a sua fraternidade. Mas não é por isso que ele está falando aqui que o Espiritismo tem que se vincular a todo tipo de novidade, ou novidade, para poder fraternizar. Não, só porque o Espiritismo não proíbe nada. Então, agora, vou misturar o Espiritismo com tudo. E a gente, muitas vezes, acaba fazendo isso mesmo. Para poder agradar outras pessoas, agradar pessoas de outros credos. Eu nunca vi um judeu, você vai na sinagoga, ele não quer saber se você é judeu, se ele é judeu. Tudo que eles fazem lá é do jeito dele, do jeito judeu. Não fica adaptando a língua para um cristão virar judeu. Não fica fazendo nada para ninguém se transformar. A pessoa se quer virar, se transformar no judeu, ele vai lá ler como os judeus lêem, então se transforma. Não fique, os judeus, outras coisas, não fique inventando modas para poder catar pessoas. Para poder, não, eu quero trazer as pessoas, então vou inovar o negócio aqui para poder trazer as pessoas. As pessoas que são judeus, elas falam o que elas acreditam, não tem vergonha. A gente fala, não, eu não posso falar que sou cristão, que acredito em Jesus, porque é a pessoa. Então, eu não vou falar em Deus também, porque talvez a pessoa não acredita em Deus, daí eu vou constranger as pessoas. Então, eu fico adaptando tudo de conformidade às crenças das pessoas. Se as pessoas querem vir o espiritismo, elas vão pegar o espiritismo e lê. Eu não vou adaptar o espiritismo para elas poderem entender. Ninguém faz isso, eu não vejo nenhuma religião fazendo adaptação para poder as pessoas entenderem. A Bíblia, ou seja, foi modificada quase em tudo, porque os pais da igreja, não os pais, os pais, não, porque os pais foram melhor. Os que vieram depois, talvez os netos, modificaram porque, ou seja, queriam que as pessoas, que os leigos entendessem. Então, vamos fazer desse jeito aqui, porque está muito complicado de entender. Fala, nos livros espíritas, está complicado, a gênesis, então vamos adaptar aqui. Vamos procurar um termozinho aqui e tal, etc. E isso vai, então, modificando. Não é porque, ou seja, o espiritismo traz liberdade, que o espiritismo tem que, ou seja, perder a sua conectação, perder o seu sentido. Não. Então, isso é o que o Kardec está falando, o que o Emmanuel está fazendo aqui para a gente. A gente vai explicando o espiritismo, a gente vai tendo caridade, a gente vai tentando explicar de maneiras ideais. Se a pessoa, se as pessoas quiserem entender, estiverem prontas, elas vão entender. Senão, não é o momento dela. A pessoa nunca, eu penso que a pessoa nunca vai ficar em uma religião só porque alguém fez mais fácil para ela. Ela até entende um pouco, depois ela vai embora, porque não há coisa de sentido no coração. Obviamente que a gente também não vai complicar. Não vamos complicar nada. Vamos, o negócio, diz Emmanuel, é simplicidade. Qualquer pessoa, gente, o espiritismo é tão simples. Qualquer pessoa entende o que é simples. Se nós, obviamente, quisermos complicar, aí quase ninguém vai entender, inclusive os espíritas. Que é isso que a gente faz. Então, a simplicidade foi Jesus que fez. Jesus não adaptou o ensino dele para ninguém, mas ele foi simples. E aí, a simplicidade de Jesus, ou seja, trouxe as nações a seus pés. Espírita, deve ser a tua conduta, ainda mesmo que estejas em duras experiências. Espírita, deve ser o nome de teu nome, ainda mesmo respires em aflitivos combates contigo mesmo. Espírita, deve ser o claro adjetivo de tua instituição, ainda mesmo que, por isso, te faltem as passageiras, subvenções e honrarias terrestres. Essas últimas, tem mais duas aqui, mas essa última parte desse livro, justamente, é um, é bem assim, enfático, né? E, Emmanuel, se a gente for ler o capítulo todo, a gente vai ver quanto que ele é enfático nessa questão de ser espírita, né? Ele deve ser o seu caráter, ainda mesmo te sintas em reajuste depois da queda. Não significa que a pessoa que é espírita não cai, né? Eu, muitas vezes, dou vontade de queimar tudo do meu livro que está lá em casa. Porque eu falo, para que esses livros estão servindo se, né, o negócio está difícil para o meu lado? Gente, essa é a minha realidade. Várias vezes já tive vontade de queimar tudo lá. Aí, só que os livros não são culpados, né, pela minha fraqueza. Eu vou deixar os livros aqui que servem para alguém mais forte. Então, ou seja, se nós cairmos, como acontece todos os dias, nós vamos levantar. Então, o Espírito não é feito de pessoas, anjos. Somos pessoas imperfeitas no caminho da nossa redenção. Então, o esforço dentro das nossas limitações. Ou seja, nós devemos sempre, o caráter do Espírito é o caráter de continuidade, de perseverança, né, de nada de parar. Mesmo debaixo de qualquer dificuldade. Esse é, ou seja, o caráter espírita. Então, o Espírito deve ser a tua conduta. My God. Ainda mesmo que estejas em duras experiências. Então, deve ser a nossa conduta. Conduta espírita é uma das coisas difíceis. Vem outra coisa na cabeça. Mas é uma coisa rara. Entre nós. Pura. Conduta espírita pura em 24 horas. É o nosso ideal. Por isso que existe o ideal. O ideal, a pessoa sem ideal, ela não faz o que não é ideal. No sentido dos primeiros passos. Só quem tem o ideal de ser puro, procura a perfeição. Só quem tem o ideal de ter a sua conduta espírita na essência, trabalha, sofre, cai e continua. Então, ou seja, se a gente tem o ideal de ser, ou seja, essa pessoa espírita na sua essência pura, a gente, então, consegue esses outros passos. Mas se a gente não tiver esse ideal, se a gente ficar no morno, aí a gente não consegue. Porque não há aquele alimento. É como, acho que o Vitor Hugo que fala, o horizonte serve para a gente andar para frente. Porque se eu vejo o horizonte daqui, eu andar 100 milhas, o horizonte está lá. Então, eu nunca alcanço o horizonte. Se eu não tiver o horizonte para me chamar, para me buscar, eu não vou persistir naquela caminhada. Então, a minha persistência é se tornar esse espírita que o espiritismo nos ensina. Talvez em algumas próximas vidas a gente vá alcançar. Então, a gente tem que ter isso. E daí a nossa meta é o nosso chamamento. Espírito deve ser o nome de teu nome. Adriana Espírita. Vai ser o meu nome daqui 20 encarnações. Seu nome. Ainda mesmo, respires em aflitivo combate consigo mesmo. Esse é o combate. My God. Tem vezes que a gente parece que está em um campo de batalha interior. Onde há, ou seja, assim, forças boas e negativas se combatendo para ver qual que vence. Felizmente, a gente precisa, ou seja, deixar as forças boas vencer. Mas nem sempre elas vencem. Que não define a derrota, ou seja, da guerra, certo? Mas sim, muitas vezes, ou seja, o reajuste do batalhão de frente. Então, ou seja, a gente tem que ter isso em perspectiva. Espírita deve ser o claro adjetivo, o objetivo de tua instituição. Ainda mesmo que por isso te faltem as passageiras subvenções das honrarias terrestres. Ser espírita verdadeiro, a gente, é uma coisa challenging. É por isso que é tão bom, né? Porque aquilo que eu falo e começo a entender que aquilo, a gente está no espiritismo por um motivo também ou outro. Que a gente está tão, ou seja, entediado, bored com as outras coisas, tão contínuos, sensibilidade. Porque a gente tem errado tanto nas mesmas coisas e tal. A gente ficou entediado daquilo tudo. Agora a gente está no espiritismo, o negócio é challenge. O negócio é desafiador. Então, a gente quer, a gente vai buscar. É difícil vencer o orgulho, vencer o egoísmo. Mas isso traz força para a gente, porque a gente não quer perder, entendeu? Espírito orgulhoso não quer perder nem por orgulho. Espírito egoísta não quer perder nem por egoísmo. Então, a gente vai buscando, vai trabalhando. Então, a gente vai tendo esse objetivo, esse adjetivo. Então, a gente vai perdendo, ou seja, essas honrarias da terra. Porque a pessoa, mesmo, ou seja, num século que a gente está vivendo que deveria ser diferente. Ou seja, nós, se colocarmos nessa posição, a gente vai perdendo as honrarias da terra. Os convintes, as convenções, etc. E daí, muitas vezes, a gente cria as nossas próprias convenções. Convenções espíritas, que muitas vezes é um pouquinho contaminada com a convenção do mundo. Mas a gente tem os nossos passos e os nossos limites, obviamente. Mas se a gente não estiver atento, a gente vai, então, por uma força mesmo daquilo que a gente está vivendo. A gente perde o nosso foco. E daí, a gente vai querendo mais ter as convenções do que realmente ter, ou seja, a honra de servir Jesus na sua purificação, no seu estado puro. João já falou para Jesus. Ele está lá até num livro, um desses livros que está lá na livraria que fala das leituras de Emmanuel. João falou, eu sigo a Jesus não porque, ou seja, pelas honrarias da terra, porque encontrei em ti, Jesus, um amigo. Encontrei em ti um mestre. Nós não seguimos o Espiritismo. Nós não seguiremos Jesus pelas honras da terra, pelos aplausos. Por nada disso, porque a gente encontrou no Espiritismo aquilo que a gente está precisando. O nosso consolo, a nossa paz, o nosso entendimento. A gente encontrou em Jesus tudo isso. Então, todos esses preceitos que estão no Espiritismo é que faz que a gente precise continuar no Espiritismo. Não é porque o Espiritismo vai me facilitar isso ou aquilo outro, dentro das convenções da terra. Doutrina espírita quer dizer doutrina do Cristo. É a doutrina do Cristo, é a doutrina do aperfeiçoamento moral em todos os mundos. Então, a doutrina do Cristo é a doutrina que está em todos os planetas. Se a gente aprendeu a doutrina de Jesus aqui na terra, a gente está graduado a viver em qualquer planeta. Mais inferior, mais superior. A mesma moral que tem aqui, tem em Júpiter. Ou lá em outra constelação, ou em outro sistema planetário. Ou seja, nós, obviamente, seremos chamados a prestar contas daquilo que a gente está recebendo. Como a gente está prestando conta daquilo que a gente fez da nossa fé no passado. Então, nada, obviamente, nos dá como privilégio. Nós, Espíritas, não somos privilegiados, como ninguém na terra é privilegiado. Não posso dizer, ninguém poderá dizer que é privilegiado estar no Espiritismo. Você, eu, nós todos fomos ofertados uma oportunidade de estudar, de viver no Espiritismo. E oportunidade significa, ou seja, naquilo que nós estaremos aproveitando. Como toda oportunidade em qualquer campo. O Espiritismo é essa oportunidade que temos. E nós, então, seremos chamados a prestar contas dessa oportunidade que tivemos. Não, obviamente, por nenhum juiz. Mas, certamente, pela nossa própria consciência. E isso acontece até agora. Não precisa nem desencarnar. Quando a gente, muitas vezes, acontece alguns deslizos, algumas repetições de erros. A gente fica meio que balanceado, né? Porque fala, poxa vida, eu sou espírita. Faço lá a palestra, lá o pessoal gosta. E aí, eu estou aqui, entendeu? Desse jeito. Daí, o que acontece? Ou seja, a gente está prestando conta da oportunidade. Eu tive a oportunidade de falar para vocês. Mas, você acha que vai ficar de graça? Não. Não vai ficar de graça. De jeito nenhum como não ficou, entendeu? Ah, então, ou seja, a responsabilidade de tudo isso. Que vai, muitas vezes, me procurar logo ali na esquina. Porque tudo aquilo, principalmente que a gente fala em público. Muitas pessoas adoram falar em público. Gostam de falar em público. Eu também. Mas, o que a gente percebe é que há uma responsabilidade com a própria ação. Que passa a ser, muitas vezes, quase que uma expiação fazer palestra. Vocês não querem que eu expliquem, né? Querem? Porque a consciência honesta, a consciência honesta, ele ou ela gostaria e tem o ideal de praticar aquilo que fala. Só que, as nossas fraquezas são imensas. Que nos traem constantemente em despeito da nossa própria fé. Em despeito da nossa própria vontade. Então, hoje eu estou aqui falando para vocês de fé, disso, daquilo, outro. Quando eu saio na esquina em que eu sou traído pela minha própria vontade, etc. A minha consciência me cobra. A minha consciência me cobra e me cobra e me cobra e me cobra. Então, eu fico, meu Deus, porque... Aí eu fico, né? Pensando. Poxa, eu fico falando tão bonito. Fico falando isso. E agora é na hora da prática, entendeu? E se você não fala nem nada, isso não está na sua cabeça ali te remoendo. Então, não é para quem é honesto, para quem busca trabalhar como está dentro do espiritismo, como é como está falando aqui. Quem quer ter o sobrenome espírita, quem quer ser espírita de verdade, é essa batalha de se aperfeiçoamento. Então, a gente faz a palestra e eu amo fazer palestra, trabalhar no espiritismo e tudo. Mas a minha consciência própria me cobra constantemente, que me faz pensar, meu Deus, como é? Ou seja, desafiador. E é por isso, como eu falei, que a gente gosta, né? A gente quer desafiar o desafio. Então, o espiritismo é como Jesus falou. Eu sou o fogo, entendeu? Eu quero que incendeia para sair dessa monotonia. Entendeu? Então, a gente procura com todas as forças. Erra, trabalha, fica ocupado e tal. E isso faz com que nós, então, constantemente caminhemos. Então, essa é a mensagem espírita. O espiritismo é a doutrina de ação. E se nós queremos converter o mundo para o espiritismo, uma ação converte mais do que dez palavras. Todas as pessoas que chegam às nossas vidas, ao espiritismo, etc., não foi só porque ouviu falar do espiritismo. Foi porque teve indícios de ações compatíveis com o amor, baseadas no espiritismo. Algumas pessoas até chegam pela curiosidade, mas as que ficam de verdade e transformam como nós estamos transformando, é porque nós estamos, mesmo que palidamente, observando e sendo inspirados pelo amor de tantas pessoas que nos derrodeiam ou que já fizeram parte da nossa vida direta ou indiretamente. A gente teria muito mais coisa para falar aqui, mas o tempo já acabou. Muito obrigado a todos e a todas.